Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Hoje, mais um aí da nossa série Stock Car, né? Mas antes, você que é novo, que tá chegando aqui no canal agora, já se inscreva e deixa o like aí, tá? Hoje, mais um vídeo da Stock Car. Vamos lá. Essa é a edição número 59, galera. Olha aí, ó. Ou seja, só falta uma miniatura pra gente encerrar essa coleção e encerrar a série dela aqui no canal, beleza? Lembrando que eu pego na banca de revista, tá? Então, se você ainda não começou essa coleção, dá uma garimpada. Eu não sei se lá no site ainda tá disponível pra assinatura. Creio eu que não, tá? Não sei. Mas aqui, ó, vem o encard. Aqui vocês já conhecem do canal, né? Vai ter a história da Stock Car, né? A história do carro, do piloto. Curiosidades aí da Stock Car. Ó, esse. Olha só que legal essa foto, cara. É o carro que a gente vai ver nesse vídeo. Chevrolet Vectra, né? Olha só. Tá bem bonito ele. Tá lindo demais. Então, fica até o final desse vídeo. Vamos abrir aqui. Lembrando que ela vem nesse protetorzinho de plástico. e dentro a caixinha de acrílico, né? Como vocês já sabem que eu coloco as miniaturas todas no expositor, né? Então, eu vou... Olha só que legal. Vou tirar aqui da caixinha pra gente ver. Edição número 59, cara. Muito tempo já fazendo essa coleção. Acho mais de dois anos agora que a gente tá concluindo. Vamos lá. Edição número 59, tá aí. Chevrolet Vectra do Guto Negrão, né? O carro utilizado lá em 2003, né? Da Medley Motorsports. Olha aí, que lindo, cara. Tá muito bonito. Essa combinação de cores é uma das que eu acho mais bonita, né? É um azul turquesa aí com um verdinho bem claro. E olha que lindo esse Vectra. Bem bonito. Vários decais aí. Várias empresas envolvidas, né? Olha só. Uma rodinha bem bacana também. Olha a visão dele aí na frente. Tá bem legal, né, galera? Ó. Capô aí, ó. Alguns nomes aí de patrocínios. Numeração 27. Aerofoliozinho bacana. Essa rodinha é muito bonita, cara. Bem inscrita no pneu aí, ó. Pirelli. São miniaturas na escala 1, 43. Todas em metal, tá? Pneuzinho de borracha. Porém, não abre porta, capô. A malinha não abre nada. Mas olha só. Dá pra ver o detalhe ali dentro do Santo Antônio, né? Que é aquela gaiola de proteção para o piloto. Dá pra ver bem legal. Bem destaque, tá vendo? Atrás ali também, ó. No vedrinho traseiro. O difusor traseiro aí, muito legal. Olha lá. Olha lá. Bem bacana, né? Lanterninhas em acrílico. Show, cara. Show. Edição número 59 da coleção. Como eu falei com vocês, essa é a penúltima, né? A última vai ser a 60. Assim que eu pegar, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no canal. Essa série tá acabando, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, né? E assim que eu conseguir a última, vou trazer pra vocês. Beleza? Deixa aquele like e se inscreva. E até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, galera.